Fala galera, aqui quem fala Vagabes Bom galera, esse vídeo aqui vai ser tipo um aviso, uma coisa bem importante, beleza? Por isso que não vai ter salve nem nada, vou deixar o próximo vídeo Já que não faria sentido eu botar nesse vídeo, enfim Eu vou fazer uma nova série aí, que será fazendo o treino dos inscritos, beleza? E como é que vai funcionar? Bom, eu tô fazendo esse vídeo recadinho aqui Vocês comentem o código do treino de vocês aí embaixo nesse vídeo Que o primeiro vídeo da série vai sair daqui a alguns dias E é o seguinte, eu vou fazer tipo um sorteio, sabe? Dos comentários aleatórios pra selecionar 3, talvez 4, dependendo aí Treinos aí de vocês, beleza? Vai ser aleatório, vou fazer um sorteio ali nos comentários E é o seguinte, não façam qualquer coisa, sabe? Tipo, ah, vou criar um treino agora, 5 minutinhos, vou fazer ele só pra aparecer Ah, tem que fazer um negócio, sei lá, um pouco decente pelo menos De preferência de 5 a 10 níveis, né? De treino Já que, sei lá, é chato eu pegar assim um treino e ver ele só tem 2 níveis, 1 nível Vou ficar bem sem graça, né? Ou, sei lá, 20 níveis, aí eu vou ficar o vídeo inteiro fazendo um treino só Enfim, de preferência de 5 a 10 níveis, beleza? Façam um negócio um pouco, digamos que desafiador Não que seja impossível de fazer aqueles negócios super hardcore Bom, façam do jeito que vocês quiserem, acharem melhor, beleza? Eu achei bem legal fazer essa série Então é isso aí, comentem aí o código do treino de vocês Ou de um amigo seu, que você acha legal aí embaixo, beleza? Que no próximo vídeo já vou estar pegando desse vídeo aqui Então é isso aí, esse era o vídeo recado que eu tinha pra dar Espero que vocês gostem dessa nova série Então é isso aí, se vemos no próximo vídeo Valeu e eu fui!